Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Quero convidar vocês hoje para acompanhar mais um vídeo aqui no meu canal e hoje minha gente vou levar vocês comigo para conhecer um pouquinho de lajeira. Foi a segunda vez que estive lá, resolvi algumas coisas lá e aí então resolvi gravar um pouquinho ali do centro, porque tipo assim eu não tinha essa visão de lajeira, achava que era uma cidade bem pequenininha, mas até que é bem desenvolvido lá dentro. Aí eu entrei ali em algumas lojinhas, não, no caso eu entrei em uma lojinha de 13 conto, minha gente, bem baratinho, mas vou compartilhar com vocês, pedir a permissão lá para gravar e também na igreja, igreja católica, a igreja é a principal que tem lá, né? E então... E já cheguei aqui no sítio, por isso vocês vão escutar galo cantando, galinha, tudo no mundo aqui. Mas é isso, minha gente, vamos lá para o vídeo. Não se esqueça já de deixar aquele like. No centro de lajeira de Caruaru. Não, não, eu acho que é mais comum, agora é farmácia Vitória, nunca vi. É a Lia de 13, não é o que você falou? Tá vendo que foi que eu falei que... que às vezes a gente... Ai, que loucura! Mulheres! Que daora! Mari 13, Mariana, vendo isso. Não, não, não. Não, não. Aqui, minha gente, frente a loja americana tem essa lojinha aqui de 13, né? A partir de 13, na verdade. Tem bastante coisinha. Ó, a partir de 13, tem coisa de 15. Olha que daora, esse boné, né? 15, 13? 13? 13 reais. 13 reais. Que lindo. Olha, olha que boné lindo. Nossa. Esse aqui é um litro, hein? É, eu queria de dois. Isso aqui. Ah, não. Ah, é 10 reais. A partir de 13, mas tem coisa de 10. Tem coisa barata também. A minha tem que ser de... Ó, cortando de alho. 15 reais. 15 reais. Caraca! Você lembra que aqui era 40 reais? Aqui era 40 reais antigamente. Ah, era desses aqui, né, né? Era 40 reais antes desse. Olha que boné bonito aqui, ó. Tudo 13. As blusas também. Menino. Baratíssimo. Que daora. O que é isso? 15 reais. E o que é isso? Acho que é pra malataca, né? Você nem sabe. Aqui, ó. Uma lava de fata. Aham. Olha, na minha futura... Na minha futura casa, vou querer um negócio desse aqui. Pra decorar. É, mas não é em toda casa que combina não, também. Tá, você tá. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Meu Jesus. Agora me lembrei de Vitória. Ocelane Ocelane Que da hora, minha gente Que coisinha linda Vou vir aqui em lajeito Comprar coisa Aqui dá pra comprar pra revender Porque o preço tá muito bom Só que assim, a maioria das coisas é de 13 Mas tem coisas de outros valores também As calças Tipo, um moletomzinho Que coisinha linda Amei A essa dela também achei muito Olha aqueles vestidinhos, legal Nossa, que lindo Ó Eita Achei o vestido no lugar errado aqui Calça assim Da hora Acesse o vestido no lugar Não, Americanos, você acha? Tá vendo? Aqui é bem completo, tem tudo, né? Magazine Luiza, Americanos Eu, né? Ah, tá. Eu também. Você tá vendo minhas sandálias, Suelani? Eu, né? Não tô chegando aqui, não. É. Ó, sim. Combinamos. Então tem várias bobejadas aqui, né? Ó, indo ali, minha gente, na igreja principal aqui de Lajeiro. Inclusive, eu tenho que filmar lá em Garanhuns também, depois. Entrar dentro da igreja, viu? Olha que coisa. Tô filmando uma cidade que não é minha. Bora. Maranhuns, tá tendo missa, viu? Aqui parece ser tão calmo. Quero tirar uma foto aqui em frente à igreja. Olha que igreja linda. Olha só. Lindo, lindo aqui, viu? Quero entrar. Estátua aqui, ó. No centro de Lajeiro. Gostei. Aqui parece ser tão calmo. E cadê os homens? Acho que não tá tendo missa, não, né? Tá, tá. Olha que linda. Linda. Bom dia. Olha que igreja. É espaçoso aqui, ó. Quando estiver acesa. Aliás, a luz deve ser tão linda. É. Agora eu tô mais aqui de frente a cacau show, minha gente. Ai, o povo é assim. Quer sentir o gostinho da riqueza por um segundo. Fui lá e comprei. Três trufas. Pra experimentar um pouquinho da... Olha. Experimentar um pouquinho da vida de rica aqui, olha. Acostumada a comprar bombom daqueles lá que é... 25 centavos. Oi. A minha é melhor. Ah, que legal. Esse aqui eu vou tirar a pinte pra lá em casa. Ah, é o que nós estamos aqui, minha gente. Ah, não tá funcionando. Não tá funcionando, não. Por isso que a gente tá mexendo. Tá desligada ali. Bom, minha gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardem aí que tem bem mais coisas pra postar pra vocês. Que eu espero que vocês gostem muito, muito, muito. Por hoje é só. Até o próximo. Meu cabelo, misericórdia. Até o próximo. Tchau, tchau.